Fala aí pessoal, então bom, vamos continuar então com a série, ó, com a série do GTA, Then Lost and Damaged, vamos vir aqui na Elisabetta, então, Shifting Weight. E agora a gente tem que ir até o Rio. E agora a coisa vai ficar meio fodinha, ó, tem um pacote, só que vai ter a polícia. E agora a gente tem que ir até o Rio. E agora a gente tem que ir até o Rio. E agora a gente tem que ir até o Rio Grande do Sul. E agora a gente tem que ir até o Rio Grande do Sul. E agora que me passaram a peluração de Toyota, tem que ir até aquela outra outra outra. Vamos ver o que é, mas... Deus do céu... Quatro... Essa choca é a melhor coisa de ser ainda, mas que isso é incrível... Quatro... 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 Os policiais estão em frente de nós! É isso aí, irmão! Vá... 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 Meu Deus, pra que frear 3 metros? Nossa! É um caminhão, esse carro não é um caminhão. O negócio só tá atraído nesse caminho aqui, o jogo me faz pegar o caminho mais longo. Cabo já se abriu. Pra lançar os lindos problemas de otimização que tem. Em 200 metros, torna a direita. Em 200 metros, torna a direita. Nossa, olha isso. Mas isso já vai acabar, que a gente já tá aqui já. Você já chegou. Aí, encontramos o Malcon aqui. Que eu vou ter. E até o Gambling Dan. Vixe, isso daqui vai demorar. Vou dar um corte. Tem uma figura bem foda, vai aparecer nesse vídeo. Tem uma figura bem foda, você está fazendo um corte. Quem é esse cara? Por que você quer que ele se pegue? Não sei. Eu estou fazendo isso como um amigo. Mas é um amigo que é um bom. É complicado. Oh, é assim, não é? Ela é como uma garota ou algo? Não, não, é legal. Eu estou sentindo isso. As coisas estão se juntando. Está começando a fazer sentido. Ela não é minha filha, certo? Claro. Claro que ela não é. É por isso que você está passando por toda a cidade, tentando roubar a foda. Por favor. Ela é uma amiga e ela está em problemas. Eu acredito em procurar para as pessoas que você está perto. Você e seus garotos pode ir embora, mas você não sabe nada sobre a irmã. Ela. Eu sei sobre irmãs, mas eu sei sobre as b****es também. Esse aqui trabalho? Especialmente como uma b**** para mim. Eles têm b****es de tudo por mim, filho. Obrigado por Deus, eu estou ficando com outra outra Uma coisa mais uma b****es de tudo por mim. Ela está em problemas? Ela está em problemas? Eu não sei. Vos me amados. F*** isso. F*** isso. Você sabe, irmão, eu acho que você tem problemas de mulheres. Você era perto da sua mãe quando crescendo? Ela não te deixou. Nós não estamos enganando ninguém por causa da minha mãe, Johnny. É a sua amiga amiga que nos faz isso. Pensei sobre isso, filho. Ae, agora a gente tem que ficar de ombro no Roman. Ah, se não me engano, ele não vai sair daqui. Agora tudo que temos que fazer é esperar para esse cara sair daqui. Eu espero que ele esteja muito bom em pôquer. Se nós estamos aqui por causa da sua b****es, ele não pode exatamente ser o carro de buffet. Ae, ó. Ok. Eu acho que é ele. E olha o que a gente vai fazer. Nossa, vou ter que cortar mais esse loading. E... E... E o Roman... E a gente acabou sequestrando o Roman. É, Roman. Johnny Clavitz não gosta de jogar boliche não. Então, o que que ele faz quando pede para o Johnny Clavitz ir jogar boliche? Eu acho que ele está tentando dizer algo sobre isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não ouviu nada. Meu Deus, é. Essa missão aqui é... Ok. Meu ponto. Ele teve dinheiro. Ele teve dinheiro. Ele teve dinheiro. Oh, eu entendo. Eu acho que o homem está tentando nos dar dinheiro. Achei que aqui é o teu priminho. Alguém. Sim. Exatamente. Exatamente. Furei o pedágio. Acho que aqui é o teu priminho. Congestionador. Eu espero que ele conheça que você e eu somos homens de integridade. E que nós encontramos algo assim. Real. Insultado. Que nada. Que é um médico. Que não tem boliche aqui. Não tem boliche. Não tem ida de jogar darda. Essas coisas. Agora vai ligar para quem? Agora. Não pode jogar boliche com o teu amigo. Com o teu primo. Nada contra. Ele é um cara foda. Mas homem. Se não me engano. A gente sequestra o homens. Daí o Nico vai lá e resgata ele. A história. Ou seja. Uma história do jogo. Enter canada. Do GTA 4. Ó. Exatamente. No mesmo local. Que o Nico vem aqui para resgatar. Ó. É no mesmo local. Que o Nico vai para resgatar. Ou seja. Alguém. Alguém está procurando um slav com problema de bladder? Hehehe. Esse é o Roman Bellic? Hehehe. Ai ai ai. Agora não pode jogar boliche com o Nico agora. Mas. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então. Deixe seu like. Comente aí. Favoritem. E se inscreva no meu canal. Então. Falou pessoal. Até o próximo vídeo então. E fui.